Boas! Hoje eu irei de mostrar 3 das novas funções que existem no Excel, são 14 ao todo, mas hoje vou-te focar as 3 funções de texto que nos permitem, então agora, manipular o texto de uma forma diferente. Se tiveres a versão mais recente do Excel, neste caso com as atualizações mais recentes, com o Office 365 já podes começar a utilizar as suas funções. Fica por aí, vou-te já mostrar a seguir como é que se faz. Bem-vindo então a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira, como te disse hoje vou-te mostrar então 3 novas funções do Excel, que se tiveres a versão do Office 365 com as atualizações mais recentes, já podes começar a utilizar. Então vou focar-me na categoria de texto, em que vou falar então sobre 3 funções. Função texto antes, texto depois e dividir texto, que dão imenso jeito se não utilizares por exemplo o Power Query e continuares a ser fã de utilizar as funções. Então, em primeiro lugar, não te esqueças de tens de ter a versão mais recente, ou seja, em termos de atualização e eu neste momento ainda não tenho disponíveis no meu Excel na versão desktop. E por isso hoje também vou-te mostrar-te na versão web, e na versão web já estão disponíveis, e por isso aproveito e também faço pela primeira vez um tutorial via web, em que vais ver que o interface é muito parecido e por isso consegues perfeitamente trabalhar a partir daí. Mas pronto, eu é só porque as minhas atualizações vêm mês a mês e tenho um dia específico para receber as atualizações, se já tiveres as atualizações, podes logo começar a mexer nestas funções. Então, vamos passar para o ecrã onde vamos começar a ver estas 3 novidades. Até já! Muito bem, então já estou no Excel e como podes ver estou no Excel versão web, ou seja, o interface é praticamente idêntico, mas pronto, eu costumo utilizar mais a versão desktop porque acho que é mais interessante, mas para colaborar com outras pessoas, claramente a versão web é mais interessante. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos ver logo as 3 primeiras funções, são as únicas que nós vamos ver hoje no tutorial, mas depois aqui na função DVD Texto eu vou-te mostrar mais alguns exemplos de partes interessantes que tu podes fazer com a função. Mas vamos começar então com a função TextoAntes, ou seja, TextoAntes no delimitador. O que é que ela faz? Imagina a função esquerda em que tu extrais o x caracteres à esquerda, tu agora vais poder extrair o texto antes de um delimitador, que jeito que dá. Ou seja, basicamente podes utilizar, por exemplo, um espaço ou um traço para extrair todo o texto que está antes desse delimitador. Então, eu vou começar por colocar aqui o meu cursor e vou começar a escrever a função TextoAntes. Se estivés em inglês, TextBefore, não te esqueças. Então, TextoAntes, devolve o texto antes de um conjunto de caracteres. Ok, então como podes ver, a versão web tem aqui os argumentos todos disponíveis logo numa janelinha, o que também é interessante para poderes ver logo o contexto. Então, vou começar já por explicar os vários argumentos e depois vou-te mostrar alguns exemplos que podes utilizar. Primeiro de tudo, o que é que nós podemos ter? O nosso texto, ou seja, o texto que vai ser utilizado para depois encontrar o delimitador. Então, o primeiro argumento é o texto. Então, eu vou já selecionar, por exemplo, aqui o texto. Vou aproveitar e vou colocando aqui as opções para tu veres. E o texto vai ser, então, o meu texto aqui deste top 30 filmes de sempre, ou seja, aqueles mais rentáveis. Fui tirar esta informação do IMDB. Já agora é um site bastante interessante, se quiseres ir ver à vontade. E então, este é o filme com maior rating e a ideia é tirarmos só parte do filme. Ok? Então, o texto é a célula B5. Agora, precisamos de indicar o delimitador, ou seja, aqui podes colocar o quê? O carácter que tu queres ou o conjunto de caracteres. Pode ser um conjunto de caracteres, se bem entenderes. Mas, eu vou colocar aqui um carácter em especial, que é a barra, ou seja, o pike, neste caso. Por isso, entre aspas, vou colocar a minha barra, que vai ser o meu delimitador. Ok? Como é o meu delimitador de texto, obviamente temos que pôr a coisa entre aspas. Ponto e vírgula. Ah, e estes dois argumentos são obrigatórios, naturalmente. São os únicos que são obrigatórios. Por isso, com isto, só para perceberes, eu posso já fechar aqui a função e consigo ter logo o texto extraído antes do delimitador. Ou seja, já não temos que utilizar a função localizar, por exemplo, ou procurar, para localizar-se onde é que está o espaço e depois, a partir daí, poderes encontrar os caracteres 5 estrelas. Ou seja, muito fácil e extremamente simples para podermos utilizar aqui esta lógica. Então, na função texto antes, são estes os dois argumentos obrigatórios que tu tens. Mas, deixa-me lá continuar e, por isso, vou voltar aqui à minha função. Tenho, então, o delimitador e depois temos o terceiro argumento. Ou seja, qual é o terceiro argumento? Se trabalhas com funções texto, já viste várias funções com esta lógica. Ou seja, qual é a instância que tu queres utilizar? Por exemplo, se quiseres utilizar a letra D, por exemplo, como delimitador, faz conta, ok? Se eu colocar, então, a primeira instância da letra D, quando for os condenados, ou seja, vai ser antes do primeiro D, os com, ok? O primeiro D, a primeira instância, está definido como o delimitador. Mas, se eu quiser colocar a segunda instância, por exemplo, já consigo ver os condenados, segundo D, ok? Por isso, na realidade, o que tu estás a fazer aqui é indicar, se houver um delimitador repetido várias vezes, qual é que é a instância que tu queres utilizar. Por isso, podes passar a primeira, a segunda, a terceira, como quiseres. E, obviamente, podes utilizar sempre outras funções aqui dentro, para esta lógica. Mas, vamos lá para o Partes, por isso, vamos lá voltar a pôr o meu delimitador, que é o Pipe, e, neste caso, a instância, que já não é obrigatória, por isso, se não colocares nada, é a primeira instância, como é óbvio. Vamos ter, então, a instância número 1. Ok, agora temos aqui o modo correspondência. Neste caso, basicamente, é a sensibilidade a miúsculas e miúsculas, ok? Se colocares o valor pré-definido, é sensível a miúsculas, ou seja, o valor 0, ok? Por isso, se colocares 1, vamos ter, então, a indicação de não sensível a miúsculas, falso, e, se colocares verdadeiro, será, então, sensível a miúsculas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o valor 1, neste caso, não sensível a miúsculas, e, se eu fizer Enter, tu vais ver que não tens aqui nada de especial, porque o teu argumento, digamos assim, ou seja, o segundo argumento, que é o delimitador, não tem a lógica das miúsculas. Mas, se eu colocar aqui o valor D, por exemplo, a letra D, tens aqui, condenados, sou Shank, e, se eu colocar, então, 0, vou colocar os condenados, ok? Por isso, os com, ok? Os com, e, se eu colocar 0, para ser sensível a miúsculas, os condenados. Porquê? Porque é o segundo D maiúsculo, aliás, o primeiro D maiúsculo, tu estás a conseguir encontrar. Então, repara, se eu colocar, então, o modo correspondência a 1, não vou ser sensível a miúsculas e minúsculas, e tenho, então, o D maiúsculo, ok? Aliás, repara que é o primeiro D que ele encontra, independentemente de ser maiúscula ou não. Se eu colocar, então, o sensível a maiúsculas, ou seja, 0, a dizer que sim, que é sensível a miúsculas, que é sensitive, já vais encontrar os condenados e, quando encontras o primeiro D, D maiúsculo, é que vais encontrar o teu delimitador, ok? Pronto, mas, mais uma vez, como temos aqui o pipe, não precisamos também de colocar aqui esta questão, porque a barra é sensível ou não a maiúsculas, é indiferente. Muito bem, então agora tens aqui um próximo argumento que é assim um bocadinho estranho, ou seja, a lógica é o seguinte, se eventualmente não encontrares o delimitador, ou seja, se a função não encontrar o teu delimitador, ela define o final do texto como o teu delimitador, o que significa que podes ter algumas situações em que o delimitador não existe, e se ele não existir, vamos correr o texto todo e vamos pôr o fim do texto como delimitador. Bom, então neste caso, eu vou colocar um como verdadeiro, a dizer assim, o meu delimitador, a minha barra, corresponde ao final do texto, ou pode corresponder ao final do texto. Então, se eu fizer Enter, vou confirmar, neste momento tens o primeiro valor perfeitamente normal, mas, deixa-me só tirar aqui, por exemplo, no terceiro valor, vou tirar o pipe, a barra, que é o meu delimitador, e vou então arrastar a minha função para baixo. E como podes ver, se ele não encontrar o delimitador no Cavaleiro das Trevas, significa que vai até ao fim e o final do texto é que é o delimitador. Ou seja, basicamente, é quase como se ele ignorar o delimitador, se não existir, faz o texto todo, basicamente. Ok? Então, mas, penso também a um argumento que pode ser assim, mais ou menos facultativo, aliás, ele é facultativo, mas podes descartá-lo, porque na realidade os dois primeiros é que são os mais importantes. Bom, e então, desculpa que estou hoje um bocado constipado. Então, se eventualmente não houver delimitador, e se tivesse esta questão como verdadeira, ou seja, o corresponder numa correspondência exata, podemos dizer assim, ou seja, quando o delimitador existe, mostra-o, tens a última hipótese, que é se não encontrares o delimitador. Então, imagina, eu vou pôr aqui sem correspondência. Então, neste caso, aqui existe o delimitador, muito bem, fazemos com o nosso só shank, e tiramos a pipe, o pipe. Se eu arrastar para baixo, tenho então o padrinho, tudo bem, mas repara agora no cavaleiro das trevas. Quando eu chegar aqui, ele diz sem correspondência, porque neste caso não tens a penúltima opção que é corresponder o delimitador ao final do texto, porque está falsa, neste caso, e depois tens então o facto de não haver correspondência, que é a questão com uma função de pesquisa, uma função de pesquisa normal, que tens o NA ou ND, e neste caso, o que indica é, não há correspondência, em vez do pré-definido, que é o ND ou NA. Então, em resumo, vamos lá ver a nossa função novamente. Precisas ter o teu texto, precisas ter o delimitador, dois argumentos obrigatórios. Depois, podes indicar o número de instância, primeira, segunda, terceira, que podes utilizar, para poder fazer essa extração do texto. Depois, corresponder, ser sensível a maiúsculos ou não, corresponder final, utilizares o teu delimitador como, basicamente, o final do texto, ou seja, caso ele não exista, vamos utilizar o final do texto como delimitador, e depois, se não for encontrado, tens então a possibilidade de substituir como se fosse um CND, basicamente. E este é o exemplo da primeira função, mas aproveite e vou-te mostrar outra lasca, que é, obviamente, que se eu apagar aqui estas células, estas funções já estão preparadas para ler arraios dinâmicos. Então, se tu quiseres utilizar, não uma célula, mas um conjunto de células, por exemplo, todas até cá em baixo, então vou fazer a mesma lógica para todas as células. Então é para confirmar, e tenho então um arraio dinâmico a devolver os nossos valores todos. Ok? Pronto, se tiveres dúvidas, coloca nos comentários, e eu dou-te outros exemplos, ou mostro-te outros exemplos para poderes utilizar a função. Agora, texto depois do delimitador, igualzinho, só que, basicamente, vais extrair o texto que está para lá do delimitador. Então, aqui, não há assim grande situação para nós vermos, por isso eu vou-te mostrar a função, e vou aplicar apenas o ranking, ou seja, vou tirar só a parte do ranking. Então, texto, depois, text after, em inglês. Muito bem, então como podes ver, temos o texto, o delimitador, a instância, o modo de correspondência, maiúsculas ou minúsculas, o correspondem final, o teu delimitador que corresponde ao final do texto, e o se não encontrado, ou seja, se não encontrar o teu delimitador, o que é que ele vai devolver em vez do NA? Basicamente, é a mesma lógica. Então, vamos utilizar o nosso texto à mesma, e o delimitador vai voltar a ser o meu pipe. Ok? E se eu não colocar mais nada, obviamente tenho aqui o ranking, que é aquilo que eu preciso. E por isso, neste caso, não vou utilizar o arreio dinâmico, e vou puxar para baixo, e tenho então as minhas opções todas, em que tiro só o ranking. Olha, aqui, exatamente, ND. Porquê ND? Porque não coloquei o sem correspondência, e efetivamente eu tenho que colocar aqui o cavaleiro das trevas com o pipe, para ele poder identificar, ou então, se eu quisesse, até podia pôr, ora, 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 o número da instância, eu posso passar em frente, se eu quiser, o modo de correspondência também, e o correspondem final, vou colocar verdadeiro, 1, para então, por exemplo, colocar o texto todo, ou, neste caso, texto à direita, por isso não há nada para além, e por isso é que está em branco. Ok? Por isso posso ter aqui esta indicação, para não aparecer sem correspondência, mas o ideal é mesmo ter aqui o pipe, por isso deixa-me lá colocar o pipe, e então, neste caso, tenho aqui o número 9, o que está certo, porque ele encontra a correspondência, agora, como encontra a correspondência, já não devolve o final do texto, lá está, e por isso devolve o ranking, que é o ranking 9. Por acaso, temos aqui grandes rankings, nestes filmes, que são espetaculares. Muito bem, então, estas duas funções são muito lineares e muito simples, ok? E a função dividir texto também é, na realidade, a função dividir texto é o oposto de unir texto, tens a função para juntar texto, e tens a função agora para dividir texto. Na realidade, os argumentos são muito parecidos, mas eu aqui vou mostrar, este exemplo para dividir o texto em várias partes, mas depois tenho aqui mais alguns exemplos, onde podemos ver outras opções da função dividir texto, ok? Então, vamos começar com a função dividir, dividir texto, split, ok? Split text, e como podes ver, temos aqui, os nossos argumentos, em que são dois obrigatórios. Tens o texto, obviamente que é obrigatório, e depois tens o delimitador da coluna, obrigatório, mas depois tens o delimitador da linha, o modo de correspondência, o modo, que é basicamente, a opção de texto maiúsculas ou minúsculas, o corresponder é outra lógica, já vou mostrar, que é as células vazias, ignorar as células vazias ou não, e depois o preencher com quando fazes um array de valores. Mas, vamos por partes. Primeiro de tudo, esta função vem substituir a ferramenta do texto para colunas, ok? Por isso, na realidade, em vez de utilizares a ferramenta de texto para colunas, podes utilizar, efetivamente, esta função, ok? E para já, para já, eu vou fazer a função analógica mais simples, que é, selecionar o meu texto, e vou então definir o delimitador da coluna, e, porque não, o espaço. Então, se eu colocar o espaço, aliás, aspas, espaço, aspas, claro, vou ter então o texto dividido por várias colunas, ou seja, um, espaço, os, espaço, condenados, ok? Temos que esticar aqui, de, só shank, 1994, e depois, obviamente, esta string, é uma string que tem a pipe, ou seja, a barra, e por isso não faz parte do espaço. Então, na realidade, tens aqui esta função, que te permite fazer esta lógica. Um ponto, que esta função, não tem, ou tem, na realidade, que é, esta função, por si só, devolve um array dinâmico, ok? Como podes ver, devolve um array, porque está a espalhar os valores, ao longo das colunas. Mas esta função, não te permite, selecionar, um array, como as anteriores. Ou seja, neste caso, se eu selecionar um array, e fizer enter, tu só vês, o primeiro valor, e não vês a divisão correta. Certo? Então, apesar dela dividir um array, não te permite, colocar um array. Por isso, vamos ter que pôr o valor, individual, a célula B5, B5, e agora sim, arrastar os valores para baixo, para teres então, a cada ocorrência do espaço, basicamente, a delimitação, e converteres o texto para colunas. Na verdade, é aquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, estamos a converter o texto para colunas. Ok? Bom, então, isto é um overview das três funções, mas eu agora vou passar para a segunda folha, que é a folha dividir, e aqui, já te vou mostrar mais alguns exemplos, que a função dividir texto permite fazer, e que são bem mais interessantes. Ok? Então, dá-me só aqui um segundinho, para eu te mostrar os argumentos todos, e por isso, vamos ver aqui, os vários argumentos da função, dividir texto. Estou a estar um bocadinho mal, em termos de garganta. Ok, então, imagina aqui um cenário. Eu vou pôr aqui, estas zonas, e neste caso, eu tenho aqui, várias zonas separadas por vírgulas, mas, existem alguns valores desta lista, que estão separados por vírgula, e por ponto e vírgula. Então, neste caso, eu não posso simplesmente selecionar este texto, aliás, vamos começar por dividir o texto, vou selecionar este texto, e vou dizer assim, olha, vou dividir pela vírgula, vírgula, e por acaso, com o espaço também, mas se eu não quiser o espaço, pode sempre fazer o compactar, eu também já mostro, para podermos ver. Então, se eu disser assim, vou dividir este texto, pelo delimitador de coluna, que é vírgula, ao fazer enter, temos aqui Braga, Porto, Aveira e Coimbra. Perfeito. Aliás, eu coloquei a vírgula com o espaço. Se eu não colocar a vírgula com o espaço, ou seja, só um carácter, repara que aparecem aqui, os espaços a mais para o Porto, para Aveira e Coimbra. Mas não há problema, porque podes sempre utilizar a função, compactar, ou trim, compactar, assim, e vais compactar este texto, significa que vais apagar os espaços, tão a mais. Pronto. E por isso, podes utilizar a função compactar, com a nossa função. Mas o que eu quero mostrar, neste exemplo, é este cenário. Ou seja, se eu separar, repara que a segunda lista, o segundo item da lista, como tem o ponto e vírgula, não é considerado o delimitador para separar. Ok? E aqui tens a Beja, que separa, mas depois Aveira e Far estão juntos na mesma célula. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos utilizar, basicamente, deixa-me só esticar aqui um bocadinho, a minha barra de fórmulas, podemos utilizar um conjunto de delimitadores, ou seja, um array, que é um conjunto de delimitadores. Como? Abres a chaveta, e o teu primeiro delimitador é a vírgula. Barra, o teu segundo delimitador, atenção, isto depende das tuas definições regionais, está bem? Podes utilizar a vírgula para separar os delimitadores, eu tenho a barra para separar os delimitadores, e por isso, aspas, e vou colocar o ponto e vírgula, como segundo separador do delimitador, ou seja, segundo delimitador, basicamente. Mas, o objetivo aqui é, pões tudo dentro das chavetas, ok? Se puseste tudo dentro das chavetas, tens então, Braga, Porto, Ávera e Coimbra, mas se houver uma segunda ocorrência, uma terceira ocorrência do delimitador, esse segundo delimitador é o ponto e vírgula, ou seja, separar por delimitadores, podes ter vários delimitadores, ok? Então, este é o cenário, em que nós temos aqui, basicamente, a possibilidade de utilizar vários delimitadores. Agora, o que eu quero fazer no próximo exemplo, é o seguinte, ou seja, eu tenho aqui, nomes completos, e eu quero separar, Sr. Rui Abreu. Mas existem alguns doutores, outros senhores, outros doutores, etc. Então, eu quero separar o texto, dividir texto, em que eu vou dizer assim, o texto é este, mas os meus delimitadores vão ser apenas o doutor e a doutora, ou seja, eu vou deixar ficar o senhor e senhora. Então, vou criar aqui um conjunto de delimitadores. Doutor, é o primeiro delimitador, barra, e doutora, é o segundo delimitador. E fecho as chavetas, ok? E para já estou só a fazer uma separação por colunas. Então, se eu fizer agora Enter, fechar a minha função, eu tenho o Sr. Rui Abreu, mas se eu puxar para baixo, eu vou ter então, Dr. Miguel Martins, ok? Nuno Rodrigues, Sra. Ana Duarte, Rosa Figueira não tem nada, e doutora Lúcia Andrade. Então, primeiro de tudo, falta-me aqui mais um delimitador, por isso, vou pôr aqui só o espaço, porque também preciso do espaço, barra, aspas, espaço, aspas. E agora sim, já tenho então, Sr. Rui Abreu, um em cada coluna, Sra. Rita Lima, Luís Antunes, Sr. Armando Conceição, etc. Mas como podes ver, por exemplo, aqui no Miguel Martins, nós temos células em branco, porque são os delimitadores que estão a aparecer. Então, o que eu quero indicar agora é, e efetivamente, vou passar o delimitador da linha, já vamos ver o delimitador da linha, para que é que serve, mas tens então o corresponder. E então, neste caso, eu quero indicar se as células vazias devem ou não ser ignoradas. E por isso, quando tiveres dois delimitadores juntos, basicamente, não é? Que é o que acontece, o doutor e o espaço, eles vão criar uma célula em branco, ou células em branco, para estes delimitadores. e eu quero então ignorar essas células em branco. Então, vou colocar falso, ok? Vou colocar então falso, e ao fazer enter, vou arrastar para baixo, falso não, desculpa, verdadeiro, porque o falso é o pré-definido, verdadeiro, ok? E então, neste caso, vou então pôr, e temos então, Miguel Martins, estás a ver? As duas células vazias, agora estão a ser ignoradas, ok? Porque tens de tomar atenção, e eu, por acaso, estava aqui um bocadinho extraído, e a pré-definição é falso, neste caso, por isso, se não colocares nada, as células vazias aparecem. Tens de pôr o verdadeiro, para dizer, retira-me as células vazias, ok? Muito bem, então, neste caso, temos os nossos multidelimitadores, em que ignoramos as células vazias, ok? Então, vamos ver agora, mais outras opções, em que tu podes colocar, por exemplo, uma delimitação por linhas e por clunas. Então, vou utilizar a função, dividir texto, ok? Depois tens aqui também, o modo de correspondência, mas não tenho aqui, um exemplo em específico, para te colocar o modo de correspondência, mas é igual, aquilo que nós vimos nas anteriores, nas células anteriores, ou nas funções anteriores, que é a questão das maiúsculas e minúsculas, ok? Por isso, aqui o delimitador, não é nenhum delimitador em particular, que tenha maiúsculas ou minúsculas, mas se tiveres, podes sempre também, colocar essa sensibilidade, a maiúsculas ou minúsculas, ok? Então, vamos lá dividir este texto, mas o que é que eu quero dividir agora? Este texto tem, uma informação que faz sentido estar por linhas, e outra por clunas. Então, repara, eu tenho, A, 50, B, 60, C, 70, e D, 60. O que eu quero é fazer isto? Ou seja, item, valor, item, valor, item, valor, ou seja, uma linha para cada item, e o valor em cada cluna. Então, na realidade, o que eu tenho que fazer é isto. Tenho o meu texto, e esse texto, vou colocar um delimitador da cluna, ou seja, o delimitador que vai ser usado para espalhar o texto ao longo das clunas. E esse delimitador é o sinal de igual, delimitador de cluna. E depois tenho o delimitador de linha, ou seja, qual é o delimitador que vai passar para a linha seguinte, que neste caso vai ser o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então, se eu fizer apenas isto, com os três primeiros argumentos, repara que é devolvido um array, uma tabela, num formato de tabela, para poderes colocar os valores assim. Isto é das melhores coisas que esta função tem. Repara que seria extremamente difícil ou complicado se tivéssemos fazer isto a método antigamente, ok? Por isso agora, é muito mais simples fazermos este tipo de array para podermos utilizar os valores espetacular. Muito bem, então temos aqui o delimitador de cluna, que é o único que é obrigatório. Mas se quiseres criar uma matriz, usas também o delimitador da linha, ok? Muito bem, então agora, vamos fazer esta mesma lógica para o último exemplo, em que tens aqui uma lista com várias cidades, mas algumas estão separadas por vírgula e outras estão separadas por ponto e vírgula. Então, eu vou fazer o seguinte que é, eu quero a vírgula a separar as colunas e o ponto e vírgula a separar as linhas. Ou vice-versa, como quiseres, está bem? Mas vou dar o exemplo assim aqui ao lado e vamos ver que vai gerar uma matriz. O importante aqui é gerar uma matriz. Então, dividir, texto. Vou então colocar o meu texto e vou colocar o delimitador da coluna. Pode ser a vírgula. Vou pôr a vírgula como delimitador da coluna e o ponto e vírgula como delimitador da linha. Ok? E temos então aqui, Guimarães, famalicão. Ou seja, Guimarães, vírgula, famalicão, Almada, vírgula, Amadora, e depois tens Lolé. Mas Lolé não tem uma correspondência para fazer o par. Ok? Então, neste caso, a função está a devolver-te MD, que é, não existe um valor para fazer esta correspondência. Então, o que é que tu podes fazer? Em primeiro lugar, podes fazer o se MD. Ou seja, se esta função toda der um MD, esteja ele onde estiver, podes substituir por sem correspondência. E já tens ali sem correspondência. Mas na realidade não precisas de usar o se MD. Então, eu vou tirar o se MD e este sem correspondência vou deixá-lo ficar aqui, porque vou pôr-lo dentro da função. Então, repara, o próximo argumento é a questão das células vazias. Não interessam para nada neste momento. Aliás, podiam interessar, podias retirar as células vazias, mas eu vou deixá-las ficar, por isso, vou deixar o argumento pré-definido a manter as células vazias. O modo correspondência também vou passá-lo em branco, porque é as minúsculas e minúsculas. E depois tens o último argumento, que é o preencher com. E na realidade, este preencher com é a substituição do se MD. Ou seja, se não houver valor no teu delimitador, o que é que fazes? Colocas um valor sem correspondência. Então, temos aqui o valor agora sem correspondência. Aí está. eu vou colocar só outro nome para veres que ele muda efetivamente. Vou colocar três tracinhos, fazes conta. Ok? E tens ali os três tracinhos. Por isso, ou utilizas o seu CDND, ou utilizas esta lógica, mas tens estas particularidades da função dividir texto, que é extremamente útil. Ou seja, todos nós usamos o concatenar, todos nós usamos o unir texto. Mas agora, se quiseres dividir o texto, esquece a ferramenta texto para cunas. e vimos então estas três funções espetaculares que agora podes passar a usar no Excel. E aí está, chegámos ao fim deste tutorial. Eu sei que foi um vídeo bastante longo e são só três funções e há muito mais para mostrar sobre isto também, mas tentei-te dar aqui um lamiré para pelo menos começares a utilizá-las e ver aquilo que são os argumentos principais destas funções. Mas pronto, obviamente que o tempo também conta muito e espero que tenhas gostado do tutorial. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like e se viste que alguém eventualmente pode fazer proveito deste vídeo, partilha-o e não te esqueça de subscrever o canal. Vemos-nos então no próximo vídeo. Até lá!